Bom, gente, é isso aí. Estou de volta para mais um tutorial de berimbau, tá? Hoje estou trazendo para vocês um toque bem simples de se tocar, né? É menor do que os outros, né? Comparado com os outros. É o toque de jogo de dentro, que é utilizado no grupo Senzala, tá? Aqui no Rio de Janeiro as pessoas jogam muito esse jogo, tá? Então, vou explicar para vocês aqui. Eles jogam da seguinte forma. É uma roda pequena, tá? E eles dão continuidade no jogo sem parar e ninguém acerta ninguém. É um jogo dentro, bem dentro mesmo, tá bom? Isso foi o que eu ouvi lá na roda do Senzala, alguém explicando lá como é que se joga antes de começar o jogo, tá? Então, se você não sabe ainda da tabela da numeração para você se guiar no vídeo, então dá uma olhada aí primeiro. Bom, agora que você já sabe, vamos lá dar início, tá? Esse aqui é um berimbau viola, tá? Quem fez para mim foi o cobra coral, né? Que é componente do Senzala. Então, vai ser um toque do Senzala tocado com um berimbau que foi feito por um componente do Senzala. O berimbau ficou muito bom, tá, gente? Então, vamos lá. O toque, ele é uma estrutura misturada de São Bento Pequeno junto com Angola, tá? Ele começa no São Bento Pequeno e fecha na Angola. Vamos lá. São Bento Pequeno, ó. Certo? Vocês têm o tutorial aí de São Bento Pequeno, pode dar uma olhada e você fecha na Angola. Então, você vai misturar os dois. Vai ficar assim, ó. Bom, não é difícil, tá? Você só tem que praticar bastante e é difícil cantar nesse toque, tá bom? Eu não observei lá na hora da roda, se os três berimbau tocam igual, você tem alguma variação. Se você é do Grupo Senzala e quiser deixar um comentário aqui para esclarecer, eu agradecerei, tá bom? Então, gente, é isso aí. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo.